Ah, se tinha eu deve ter escolhido, é que eu não lembro, era muita coisa pra escolher Tá, acho que o esquema é atacar aqui e correr pra cá, porque é muita gente pra matar, velho E com o nível que vai estar essa torre aí, com certeza vai ser difícil Primeiro passo é tentar destruir todas as torres Respira aí, jogo Pode tirar aqui, costalte vem pra cá, eles não tem projétil lá, né? Então tem problema de subir aqui Vamos quebrar essa muralha, velho Vamos quebrar essa muralha, velho A Mãe da Mãe da Mãe! A Mãe da Mãe da Mãe! A Mãe da Mãe da Mãe! A Mãe da Mãe! A Mãe da Mãe! Por que tem essa galera aqui, mano? Por que vocês estão protegendo, velho? Tem ninguém atacando aí Curta aí, eles vão pegar agora Quebrar essa luta sempre está coberta aí Du Player Pre world, Ilgo! Na relação seria muito bom se desse pra colocar as estrela disso aqui A Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe... Parecido muito tempo que da Mãe da Mãe da Mãe... Para apoiar a gente, e a gente tem que ficar brigando lá Cortando a Mãe da 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 Mãe do Queda D nationalismazos intestinos É só para ter certeza que não vai ter toretira na gente né, é bom destruir. Tá, quebramos aqui, entrou. Quem não quer nada aqui ó, vamos fazer aqui um... ...pelotão. Ok, destruímos mais uma torre. Agora tirando essa aqui. Vocês vão ativar, mas destruir mesmo assim. Agora ver se eles vão morder a bait aqui. E vieram. Segura as pontas aí galera, defesa corpo a corpo todo mundo, atacar corpo a corpo. O que está ativando a gente velho? As torres velho. O problema é que os estrelados não estão bugados, igual na outra cidade que a gente está atacando. Então é só ciscar aqui ó. Encontrar a minha estratégia. Movimento! Por favor, deixe-me para a Ayrton. Recite para a URSA! Entenda! A terra é poder! Eu acho que, em algum momento, vai vim. A galera deu apenas um show naquele jogo. Apenas um show muito popular, pra não vir. Apenas um show muito popular, pra não vir. Desgenerado nesse cara não trabalha. Desgenerado esse cara não trabalha. Mas se você está posicionado bonitinho aqui, é vantagem pra gente. Eu acho que vai ser dupe. A parte do Céu, me desculpe! O ponto é perdido! Defendente da terra de Geaslayer! Fazendo insultos! Sai daqui, seu demônio! Morre! Tá, vamos trocar as irmãs pra cá Defendente da terra de Geaslayer! Corporalize contra o homem! Ajuda a nós aí, Streltsy! Ajuda a nós aí, Streltsy! Volta a Geaslayer! Supreme Geaslayer! Ajuda a nós aí! Não é fácil! Se eu atirar à vontade para vocês, não é que vocês atirem em mim aqui Agora é isso, vai ficar segurando aqui, a linha de frente enquanto a gente dá bala Só que dá para fazer Não, não, não! O que é isso? O porto está aberto, eu quero dar a volta para a escada. Na marcha! Para o Guilherme! Estranho! 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 E descanso! Acho que é melhor deixar você recuado um pouco aqui, post-out. A menos que venha algum general brigar aqui, você não precisa participar. Só fica perto pra dar apoio. Com seus buffs. O problema é essa bagaça aqui, essa torre perfurante ali. O problema é essa bagaça aqui, essa torre perfurante ali. Se você acertar daí, maravilha. Se você acertar daí, maravilha. Essa torre não dá ver de qual ponto. Essa daqui, precisava derrubar essa torre ali, velho. Tá um pouquinho difícil de ir lá agora. Sorgon! Descubra esse poder! Aparar com orgulho! Muito bem! Exatamente! Estrela! 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 Cristina dansa! No trem Estrela! 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 Que se lembre do mundo! Pronto, de outubro! Sardai! Sabe-nos! . 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 Nossa, melhor cenário aqui, velho. Atacando de frente e pro jeito nas costas. Melhor cenário possível. Vem pra cá vocês. Vamos lá pegar os pontos ali, velho, que tá vindo doido a gente. Só precisa deixar um ou uma galera aí só. Pega então, 155 já tá corpo a corpo post-out. Acho que só estaria com 103. Quero ver se esquivar, velho. Defendido de sua vida! Sorda! Com honra! Parque-se com você! Como você merece! Não é! Inferno morrer! Alô, da merda! Estou pegando pontos! Vamos lá! Beleza, velho! Para a Orthodoxia! Clar, Clar! Eu sou o Kithlegs Kroos! Podem pensar o sofrimento que vai ser pra repor o exército aqui depois! Eu realmente tinha que estar com 19 patriarcas no exército. Cada patriarca aumenta a reposição. Poder de água! Vou fazer um pelotão de tiro aqui pra caso eles queiram se aproximar, acho que ele é do canhão, pode ir embora velho, ta vindo um monte de fantaria aqui, se não vou querer ficar de perto Vou deixar Kislevite! Fight war! Kislevite, moving! Winged Rancis! Go with honor! Kislev's vengeance! Denial it! Wulf of Kislevite! Sargai! Of Kislev! Defendentes de Kislev! Move! Slate-os! Kislev senta-os! Purge-os! Vem! Vem! Surgai! Vem! Surgai! Vem! Harkshavish! Kislev's! Vem! Vem! O melhor do mundo! Vem! Vem! Ataque-os, camaradas! Eu vou te dar de volta! Onde vocês podem quebrar essa barricada pra gente pegar o ponto de vitória? Rapaz, é muito anticorne, a gente tá brigando dessa vez. Os três patriãs se tornam! Ataque! Os sons de Kislev! Onde que o Ursa me pediu! Os Kislev e o Deus! Os Kislevites estão indo! Onde você mora! Esclare-os! Os sons de Kislev! Os irmãos de Kislev! Os irmãos de Kislev! Os irmãos de Kislev! Os irmãos de Kislev! O que é que? Os irmãos de K Viktor! Os irmãos de Kislev! Os irmãos de Kiko tiveram a partir em가지고. Os irmãos de Kislev já! O que é que o Número lhe peda! O Número lhe peda! O Número lhe peda! O Número lhe peda! Aqui... E o Milhar seria muito bom... Mas se eu só vou ocupar mesmo... Que dinheiro a gente tem! A Mega eu acho que está. Vitória contra Corn! As Forças do Deus Sangrento vieram para derramar 1 tarp e levar Cabeça. Mas camparam derrotados e humilhadas! A Vingança de Corn era terrível porque ia acontecer. Eu sou a Corrupção! 59 e 50, dá certinho. Porque aqui eu vou precisar de muita reposição, velho. Pra conseguir fazer alguma coisa nesse lugar. Preparar minha tenta. Esse é o jeito que tá aqui, não vai fazer nada lá em cima. Ahn... Boris, o Nemesis, ele tem dois patriarcas, mas seu exército mesmo tá forte. Eu acho que vou deixar vocês na praia cuidando aí mesmo, vocês dois. Marche. O dolor é irrelevante. Aqui eu tinha dado uma engatada pra chegar rápido em Krakagak, né, mas... Vamos dar uma segurada aqui pra recuperar um pouco. Seus filhos! Eu vou botar qualquer que não tenha medo. Eu acho que deve estar com 20 na guarnição, cara. Goya. Não tem autoridade. Eu acho que eu vou botar aqui pra Mindenheim só pra bater esse full stack aqui, velho. Nestor. Ataca só de Krakagak aqui. Ataca só de Krakagak aqui. Depois a gente se preocupa com o exército do Kaira, tá velho. Destruindo seus fãs. E Vitale... Você chega perto aí só pra... Ajudar. Meu discípulo é o Lorde. Ajuda meu olho. A Mindenheim nunca falte. Bojan. Coloca aqui. Com isso, meu lugar é... Patriarcas aqui. Tem um monte de patriarca... Reposição. Tira a corrupção. Tira a corrupção. A Borys não vai se mexer mesmo. Kislev. Kislev tem outros marcos que eu deveria fazer com você aí, né? Mas é os que eu preciso de crescimento, né? Então não dá pra fazer nada agora. Erengrade pode ir pro level 5. Cidades mais grandiosas são controladas por um concílio de Atamanzi. Todos eles possuem interesses políticos distintos sobre a maneira de fazer o povoado prosperar. Cidadela proibida. Melhor a guarnição, com certeza. Parado que dá renda. E esse aqui que aumenta... Opa, reduzir a manutenção dos exércitos todos em 1%? Ok. Ferro é o melhor recurso pra Kislev. Acha ferro pelo mapa inteiro e pega, velho. Minera de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armadoras. As meninas menores geralmente tem no máximo um poço. Com certeza põe isso, velho. Melhor esse daqui, o porto... Esse negócio aqui pra dar renda. E é isso. Não posso gastar muito porque eu já tô com a renda negativa, né? Mas é só até resolver a crise de Krakadraka ali. Pelo menos é o que eu planejo. Ah, ainda tem que bater nessa facção aqui também, velho. Inclusive aqui eu deveria tirar uma das construções pra... Pra colocar a guarnição. Se tivesse que eu vou tirar, vai tirar 3 de ordem pública. 6, tá mais 11. Tá tranquilo. Dá pra recrutar em Kislev essa infantaria, né? Na verdade eu tirei. Então deixa na infantaria. Então é isso. Agora vem 500 stacks lá pra cima do Kostaltyn, porque ele chegou lá na província dele, né? Ou não, não apareceu ninguém. E aí E aí E aí O que é isso? 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 lá. Faz sentido. Pode melhorar esse daqui, fortaleza torpe também. Aqui guarnição, guarnição e guarnição. Acho que aqui pode melhorar esse daqui, o porto e dar uma segurada agora aí porque vou precisar segurar uma grana. Não sei se vai dar certo minha expedição muito louca ali, porque o costal te pregar com outro exército sozinho praticamente vai ser quase impossível. Mas pelo menos essa vacação aqui acho que eu consigo destruir. Aí já dá uma aliviada. Acho que eu posso tirar isso aqui também porque não vai dar para recrutar aqui. Tempo de recrutamento é mais um turno aqui. Tem que chegar com exército pronto aqui. E aí, ferrou. Ah, nem ferrou se vai ignorar a estrada, velho. Com nós, sua falsa dívida não vai durar você de volta. A linhas de defesa, quero Que hora que você pretende começar, Helen? A Mac falou que vai Só precisa chamar o Mateus agora Obediência é a devoção Por favor que só tem a Signara aqui Só tem ele Obediência é a minha 3 sangue no lento e o Scarbrain Eu sou o Constantine Só se vi uma vez Eu tenho que destruir esses caras Não tem outra opção Não é uma escolha que eu posso fazer Tem que ser feito Existe lógica que o demônio geria certos climas? Cara, eu não acho Que lógica que você vê nisso Por que um demônio geria algum clima? É um demônio Tem 4 torres aqui Então a gente foi daqui Sons de Ghislaine Sargard E a gente foi daqui Sons de Ghislaine E o que tem quem não pode fazer Vem cá Vem cá Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Nosso reino, senhoras e senhores! Os três regras de Constantin! Executem-os! Os Kislava estão movendo! Pegando pontos! Pegando posição! A fine strategy! March with pride! Moving! On the march! Kislava, moving! For the throne! On the march! Sargan! On the march! This will lead us more! What are you going to do?! Monsters! On the ice! Se eu não parar o fluxo aqui, não vai fechar a barricada. Mas o que eu passei aqui tá de boa. Tá, muito cuidado que tem o rapaz aqui. O pole sangue. O pole sangue. A onda. Não teria penalidade. Uma das coisas que a raça humana é boa é se adaptar. Realmente, se vai colocada, forçadamente é boa escolha. Ah, mas tem certos clima que realmente a humanidade não conseguiria. Por exemplo, clima caótico. Quase impossível. Mas tinha que ter uma coisa pra amenizar a penalidade. Não deixar 100% tranquilo. Só amenizar, mano. Comentários da perda! O Kislev sentiu a força! Toma posição! Seguem lá! Vamos! Abre o Kislev! 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 E seguimos avançando para o meio como quem não quer nada Abre o Kislev! Abre o Kislev! Abre o Kislev! Fomos para o Kislev! Abre o Kislev! Abre o Kislev! Defendentes do Kislev! Os três patrões foram assustados! Os melhores territórios da Mãe! Meu pai! É o Kislev que só escreveu, a impureza, 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 e boa a impureza, o que? hum, 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 hum. Tos pésicos! Tantos de pesquisas! Pulsos de Kislevais! Tantos de pesquisas! Sons de Kislevais! Sons de Kislevais! Kislevais, moving! Kislevais, moving! A gente vai ter que provocar eles um pouquinho o canhoque para eles virem para cima, ah, está vindo aqui alguns. É que um de guerra de frente vai arranjar nada. Agora esse daqui pode ser um pouquinho dor de cabeça, só um pouquinho. Apenas eles! Eu vou matar eles! Apenas eles! Apenas eles! Nós lutamos para Orson! Apenas eles! Apenas eles! Eu vou para Orson! Apenas eles! 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 Eles estão acertando bem daqui, canhão? É... mais ou menos, né? Tem certos probleminhas ainda. Muito bem! Apenas eles! 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 Agora tem um alcance bom aí, né? Até eu vou tentar dar um tiro! Só para ver se esse esquema é horrível! Pera aí! Se eu acertar é porque o problema é vocês! Eita, pô! Muito longe! Nem dá para eu chegar nada! Vê se tem coisa na frente aqui, né? Aí, esquece! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, às vezes que eu estou descendo os palmeiros ele tomando tiro... Ah, esse canhão é o canhão do Friendly Fire, velho! Isso serve para acertar você! O inimigo, ele é tudo! Pera aí pra fazer another one! Marque para o Kislyp! Está sendo bombardeado aqui, minha galera! Não vou as vezes queiram não, mas sei lá! Tem que trocar ele velho! O Zargai! Perce a sua mulher! Ele está terminando! Saga! Eu estou avançando para ir na milica porque eu tenho que perder o mínimo possível para brigar com o Scar Branch depois. Eu estou avançando! Eu estou avançando! Eu estou avançando! Ele está lá! Ainda bem que o... O Corsi está quietinho no canho dele aqui, velho. O Gramunhal aqui. Treinou na pedra? O game deve ser instigado como o Corsi! Cuida da pedra! Cuida da pedra! Cuida! Vamos lá! Considerar que é até Passar todos os meus projetos aqui Devidamente Vamos lá! Acabou a manição pro canhão 400-700 ainda Ainda provocar mais, eles deviam aqui me atacar Deixa eu deixar um grupo que já é suficiente pra provocar eles Esse aqui é de mod, esse canhão Tem que dar o feedback lá pro cara Depois ele fala, ó, esse canhão aqui, amigo Tá rolando não, velho É, tá funcionando mal mesmo aqui A provocação Vamos aproximar mais os estrelas aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Acabou os ogros? A campanha dos ogros? Ah não, eu estou brigando com eles ainda, velho, os ogres é outro front, os ogres é na região de Midland, aqui eu estou no deserto do caos brigando. E aí João, boa noite. Tá, legião dos grifos, vem pra cá, a gente vai pegar esse ponto aqui de cima, pra cá. Não queria ter que trazer mais gente pra cá, mas acho que vai ser o jeito. Nossa, esse ponto é meio merda, o ponto é aqui, uma torre está ali, outra está aqui, essa aqui até acerta, mas a do lado fundo não. Só não acerta o ursinho aí, o carinhoso aí, já caiu o negócio. Achei que ia cair tão rápido que ia parar. Ai, é só da bala. A gente está aqui representando o verdadeiro caos, a ordem até o fim de pôr no sucesso. Eu vejo a outra galera, não é nem como se eu quisesse fazer isso. Se eu pudesse escolher não vir aqui, escolheria porque... É um saco atacar essa região. Mas se eu não atacar não vai parar de vir o ataque da fraxão de Borna. Gislavaios! 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 Fique com honra! De grande ortodoxia! Movimento! Gislavaios! Fique com honra! Se você escolhe seu destino Travam seu destino! Te uito a sua defesa! Fing manda a gente! Normalmente a facção de Korne fica brigando com a facção Slanet. Mas Slanet foi muito rápido. Aí eu acabei sendo o alvo dele agora! Vou ver que eu peguei Norsk. Vem! Agora eu vou chamar provavelmente a atenção do demonhão deles. Eu também gostaria de evitar isso se fosse possível, mas não é. Eu pacifiquei a Norsca. Totalmente. Vem cá, Gramunhão. Vem cá, Gramunhos! Vem cá, Gramunhos! Pega o ponto Não vou nem trazer outro lanceiro que não precisa Deixa eu jogar Gakura aqui Esse carinha aqui é um aquecimento Siga o ponto de mim Cultistas hein Acho que vai tomar o ponto de mim que eu estou tomando Não, ta bom Só voa longe aí e fica quieto Desse ideia custa o tipo de ataque Não é perfeita, por favor! Não é perfeita, por favor! Não é perfeita, por favor! A gente não morre! Eu tenho um homem! Meu maravilhoso homem! Amor de Orson! Vou esperar o rapazinho no meio derreter agora É fácil demais, eu não diria Se eu devalastar não adianta nada que eles não vão ocupar de novo Vai ser um saco de segurar, mas pelo menos eu destruí uma das facções que estava me atacando Isso, do ponto de vista de Total War, já valeu muito a pena Coloca esse daqui, que não vai dar dinheiro nenhum, mas dá recurso para te comercializar pelo menos Eu sou o Konstantin Eu construo isso para Kislev Você desce aqui Se ela é proibida pode melhorar aqui Eu vou ter que fazer um golpe, eu vou sair do lado e você Tá difícil Eu vou ter que fazer um golpe Aqui a gente vai alcançar o Karakadgar aqui agora Vamos lá Vitória pírrica Defesa de corpo a corpo 5, resistência de ataques da distância e resistência física Vou procurar um dos cavalalhas de urso Fogar Eu digo, eu acho eles ia morrer muito antes eu resolver os automaticos aqui Vorjadas Quantos tentam Forjadas Deix в�ade Tudo o que nós temos é os Narcos Você não pode ver antes, né? Encontre meu arco A terra da terra nunca falte Só faltou morrer todo mundo. Outra província para mim. O próximo turno eu passo para você, Krakadraki. Já põe em reposição aqui que a situação está tensa e dramática. Acho que esse cara aqui não tem nome, eu posso... ... colocar o que tinham mandado aí. Assim que conseguir abrir as recompensas. Legal que agora apareceu uma opção para mim aqui. Denunciar pontos do canal. Por que que o dono do canal iria querer denunciar os pontos do canal? Mas enfim, cadê? Tem o que estava devendo aqui, mas que é o nome do cara do problema. Não vou colocar não. Ah, esse daqui pode ser o... ... 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 Eu vou ter que lutar porque senão já viu, né? Então, vamos lá. Tá, vamos atacar da... Pode ser daqui. Kislev, verdadeiro poder! Estrela-se! Para Kislev! Estrela-se! A melhor garota da mãe! Os cossos armados! Nosso trabalho é servido! Correcha com o prédio! Eu pedi os pontos! Mostrando o caminho! É verdadeiro! Para Kislev! Tem um High Ground bom para acertar os Ogres. Juntando um Billy na desvantagem mas tem as vantagens logo alcança! Tão bonitinho o ursinho Não pode não, que isso Estão correndo da gente Tão bonitinho o ursinho 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 Eu não quero ver com ele. Eu quero ver com ele. É porque eu lembrei até a Tizarina aqui, depois que eu sugurei ela, mas nem entenda E ela com certeza seria uma adição muito bem-vinda para a batalha contra a Khorne lá hmen a Khorne! A Khorne! Ob요 o que está a Bischief! Abrindo a combinação! A AYALA! A AYALO! A AYALA! A CIDADE! WULFTAF KISLAVAITS! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Seat! Ateac! Apeu! Apeu! Seat! Apeu! Para o urso! For Kislev! Marx for Kislev! Agir! Apeu! 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 Ateac! Apeu! 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 I'm a puss! Pants of Ice! Apeu! Sai! 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 O que está a esquerda? O que está a esquerda? A esquerda e a direita! O que está a esquerda? Não acertou a minha autoridade! Vai sair da guarnição, passar bem, de certeza. Não esquece, vai dar pressa aqui não.